Olá, segundo ano, então vamos lá, né, para mais um momento da gente descobrir, né, muita coisa legal. Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema, profissões exercidas por mulheres. E aí, eu já queria, né, perguntar ao segundo ano, vocês acham que a mulher, né, pode exercer a profissão, né, que ela quiser, qualquer profissão que ela goste, né, ou vocês acham que existem profissões que só podem ser exercidas por mulheres, profissões que só podem ser exercidas por homens. O que vocês acham? Fala aí para a prova. E aí? Então, vamos descobrir, né, na aula de hoje, se as mulheres podem exercer a profissão que elas quiserem, né, ou se existem profissões, né, que só podem ser exercidas por homens ou por mulheres. Então, vamos lá? Para começar, a prova vai colocar um vídeo, então, presta bastante atenção, tá bom? Carpinteiras, pintoras e encanadoras. O trabalho na construção civil já foi ensinado a mais de mil mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte do programa Mão na Massa. O martelo faz parte da vida de Renata há um bom tempo. Eu arrumei um terreninho, tinha que fazer alguma coisa, não tinha ninguém para fazer, eu mesmo resolvi fazer um barraquinho. Dei muita martelada na mão, prego, comer era comigo mesmo, serralho era comigo mesmo, subia ali para emendar um frio era comigo mesmo. A chance de desenvolver a habilidade veio em 2010, quando Renata ficou sabendo do programa Mão na Massa, patrocinado pela Petrobras, que capacita mulheres para trabalharem na construção civil. Ela começou o curso e, antes mesmo de se formar, já tinha conseguido emprego como carpinteira, em uma empresa líder do setor de formas de cimento. Eu cheguei meio rebelde, olhando para eles com a cara, porque eles me olhavam também com muita cara, achando que a gente não ia fazer nada, que a gente estava ali só de enfeite, uns pensando que ia namorar, e eu sempre assim, rebelde, olhando para a cara deles, mostrando o meu melhor para poder vencer essa etapa e me dar bem na construção civil. Hoje, há seis anos na empresa, ela é uma das três mulheres que trabalham na carpintaria. No momento que eu trabalhei com ela lá no sítio, no outro terreno, foi tranquilo. Elas esforçaram demais, eu ficava até admirado de ver elas trabalhando daquele jeito, com as mulheres trabalhando assim, pegando material com força ali, com um homem para trabalhar. Nós verificamos que elas possuem uma qualidade muito superior à dos homens. Onde se exige um acabamento melhor, uma qualidade melhor, utiliza-se a mão de obra feminina em vez da mão de obra masculina. Desde 2007, o Mão na Massa já qualificou cerca de mil mulheres em vulnerabilidade social, com idades entre 15 e 45 anos. Algumas delas trabalham em obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A Petrobras apoia a iniciativa desde o começo, e nessa 14ª edição do projeto, planeja investir cerca de um milhão e meio de reais. Essa oportunidade surgiu no sentido de pegar essas mulheres que tinham essa vocação já e treiná-las para além de fazer suas atividades em casa, na construção da geração em renda, atuar no mercado de trabalho. Esse corte com as mulheres foi muito importante, porque inclusive ajudou a inserir mulheres que normalmente não atuavam na construção civil a estar nesse mercado de trabalho. O projeto oferece curso de pedreira, carpinteira de forma, pintora, encanadora e eletricista em canteiro de obras. Os cursos duram em torno de seis meses e são de graça. Além do diploma, as alunas recebem equipamento de proteção individual e ferramentas para poderem prestar serviços e se inserir no mercado. Depois de aulas como português, matemática, segurança do trabalho e até cidadania, as alunas do Mão da Massa vêm para oficinas como essa para aprender as técnicas da construção civil. Essa, por exemplo, é uma aula de pintura de obra e a Danubia está aprendendo a fazer aqui um desenho artístico na parede. Danubia, como é que é a aceitação do mercado para esse tipo de serviço? Atualmente é bastante aceito, os clientes pedem bastante esse tipo de técnica, porém bastante simples de fazer. O professor Ronaldo passou para a gente com exatidão, tudo muito simples e a aceitação é boa. Bem, depois ainda dessa parte do curso, a última etapa conta com construção e reforma de espaços públicos, como por exemplo, praças e escolas. É como se elas estivessem doando o que elas aprenderam conosco. Tudo o que elas aprenderam, elas vão pôr em prática nessas instituições. E aí, segundo ano, depois que assistiram o vídeo, conseguiram perceber? Bom, esse vídeo fala aí de um programa que visa qualificar as mulheres para trabalharem nas profissões da construção civil. Então, carpintaria, marcenaria, profissões ligadas à construção. Bom, então, esse programa, ele traz essa qualificação das mulheres para essas áreas. Por quê, Pró? Vocês sabiam que antigamente a gente ainda tem hoje preconceito, claro, mas antes era muito pior. Agora, a mulher já conseguiu, as mulheres conseguiram várias conquistas depois de muita luta. E antigamente, algumas profissões não podiam ser exercidas pelas mulheres, porque eram consideradas profissões que só os homens poderiam exercer. Então, por exemplo, na construção civil, não era comum a gente ver mulher. E outras coisas também que a mulher não tinha direito. Então, houve uma época que a mulher não podia votar, certo? Houve uma época que a mulher perdeu vários direitos, tá bom? E aí, falando agora de profissões, das profissões, a gente já vem falando aí há algumas aulas das profissões antigas, as profissões que são exercidas há muito tempo, as profissões que desapareceram. Agora, a gente vai ver algumas profissões onde as mulheres são bem presentes. Claro que existem também profissões que a gente vê um número maior de mulheres, existem profissões que a gente vê um número maior de homens, né? Então, a gente vai ver agora algumas profissões que a gente vê um número maior de mulheres, tá? E aí a gente vai ver como era essa profissão antes, como é essa profissão agora. Então, vamos ver? Então, olha lá, que profissão é essa aqui? Essa é de antigamente, ó. É professora, tá? Então, e olha só, agora, ó, uma professora também. Olha lá a diferença, o antes, né? E o agora, tá? Então, vamos ver mais uma profissão. Essa é essa aqui? É a profissão de doméstica. Olha lá, vamos ver o agora. E essa profissão aqui? Que profissão é essa? Cabeleireira, né? É a pessoa que cuida dos nossos cabelos. E vamos ver agora? Olha lá. E essa aqui? É a bailarina, né? E principalmente aí o balé clássico, né? Era muito comum ele ser, né? Predominantemente aí de mulheres, tá? Hoje, como é que tá aí o balé? Olha lá. Mas tem homens também que dançam balé, não é verdade? Não só o balé, em outras danças. Eu tô falando balé porque foi a dança que a Pró trouxe hoje. Certo? Então, vocês conseguiram observar que ao longo do tempo, né? Essas profissões onde há predominantemente um número maior aí de mulheres, elas, né? Sofreram também algumas mudanças, né? Por conta, né? Por conta dos avanços da tecnologia, né? Mas que são profissões que ainda são exercidas, né? Por mulheres também. Então, observem. Em todas as profissões, nós ainda encontramos mulheres exercendo, tá bom? E a Pró trouxe algumas mulheres que foram pioneiras, né? Na profissão delas, tá? Então, são mulheres que elas trabalham e dentro do que elas trabalham, dentro da profissão delas, elas fizeram, né? Algo que ninguém tinha feito ainda. Então, são pioneiras, tá? Então, algumas mulheres aí pra gente conhecer. A primeira mulher aqui, olha lá, é Margarete Hamilton, tá? Então, quem é a Margarete Hamilton, Pró? Ela é cientista da computação, é engenheira de software e ela desenvolveu o programa de voo usado no projeto da Apollo 11. Então, ela trabalha na NASA, tá? E ela foi responsável aí pelo programa de voo desse projeto Apollo 11. E o que esse projeto, o Apollo 11, foi o primeiro voo aí, né? Do homem para a Lua. Então, foi uma mulher, né? Que projetou aí todo o programa pra o homem conseguir chegar lá na Lua, tá certo? E ela é importantíssima, é uma pessoa muito conhecida, principalmente, não só, mas principalmente, né? No país dela, que é os Estados Unidos. Ela já ganhou diversos títulos, né? Nos Estados Unidos. Ganhou uma medalha de reconhecimento aí do então presidente dos Estados Unidos na época, Barack Obama, né? Reconhecendo tudo o que ela fez pela NASA, as pesquisas que ela desenvolveu, né? Os programas que ela criou. Então, uma mulher muito importante aí, principalmente aí na história, né? Da astronomia, tá? Então, mais foto dela, ó. Margarete Hamilton. Bom, olha lá. Mais uma mulher, ó. Antonieta Barros. Então, Antonieta Barros. Ela foi, ela foi, ela era professora, jornalista, escritora, né? Poeta. E aí, ela foi a primeira mulher negra, né? A ser deputada estadual no Brasil, tá? E também a primeira deputada mulher no estado de Santa Catarina. Então, Antonieta Barros, ela era jornalista, ela já tinha uma luta aí pela causa também, né? Feminista. Ela não aceitava que as mulheres, né? Não tivessem também seus direitos reconhecidos, né? Pela sociedade e ela já escrevia, né? Nessa época, como ela era jornalista, escritora, ela já escrevia, né? Sobre esse assunto. E aí, ela foi a primeira mulher no Brasil que conseguiu, né? Se eleger como deputada estadual, né? Então, a primeira mulher negra e também a primeira mulher deputada no estado, né? De Santa Catarina, tá? Então, imagens de Antonieta Barros, tá? Bom, a Pró trouxe aqui também, ó, Bia Figueiredo, que é piloto, né? De fórmula Indy. Então, deixa a Pró mostrar mais imagens, né? Ó, Pró, e qual é a importância aí de Bia Figueiredo? Ela foi a primeira mulher a disputar aí, né? Corridas na fórmula Indy, tá? Até então, nenhuma mulher tinha disputado corrida. Ela começou muito novinha, começou aí correndo no kart. E com o passar dos anos, ela foi treinando mais e ela foi a primeira mulher a correr aí, né? Na fórmula Indy, certo? Olha lá. E a gente tem aqui uma personalidade, ó, Ferenci, Eulina Tomé de Souza, tá? Então, ela foi a pioneira na luta pelo feminismo aqui na nossa cidade, aqui em Feira de Santana, tá bom? Eulina Tomé era uma mulher muito à frente do seu tempo, inclusive, né? Ela até conheceu a neta de Lampião, né? E aí ela chegou a ter uma amizade com a neta de Lampião, tá? Infelizmente, eu só encontrei essa imagem para mostrar a vocês, né? É uma imagem que está aí meio borradinha, não dá para a gente ver direito, tá? Mas aí, Eulina Tomé, que foi aqui pioneira na luta pelo feminismo aqui em Feira de Santana, certo? E olha lá, a gente tem outra personalidade, Ferenci aí, Edith Mendes da Gama e Abreu. Inclusive, a gente tem uma escola aqui em Feira de Santana, tá? Não é da nossa rede municipal, mas nós temos uma escola aqui com o nome dela, né? Edith Mendes. Então, Edith Mendes era aí, né? Foi a primeira mulher, né? A ingressar na academia de letras da Bahia. Então, ela também ajudou aí muito na luta pelo feminismo aqui em Feira de Santana, certo? Deixa eu botar as imagens de Edith Mendes, para vocês verem. Olha lá, e uma mulher que é muito conhecida, Maria Quitéria, foi a primeira mulher a ingressar no Exército Brasileiro. Lembra que a Pró falou, né? Que houve uma época que as mulheres não podiam exercer algumas profissões, né? Que eram profissões que eram consideradas como se só os homens pudessem exercer. Foi o caso de Maria Quitéria, tá? E Maria Quitéria, ela acabou ingressando aí para o Exército escondido, tá? Ela se apresentou como um homem, ela se disfarçou aí de homem e ela foi lutar lá no Exército. Na época, ela teve uma participação importantíssima aí na luta, né? Pela Independência do Brasil aqui na Bahia, tá? Lembram que a gente fala aí do 2 de julho, que o 2 de julho, né? É feriado, é dia da Independência da Bahia. É o dia que marca aí a luta, né? Que aconteceu aqui na Bahia pela Independência do Brasil. E uma das figuras mais importantes aí é justamente Maria Quitéria, tá bom? Então, outras imagens de Maria Quitéria. E aí, vamos conversar aqui agora um pouquinho. Será que outras mulheres, antes dessas que a PRO mostrou aí para vocês, né? Maria Quitéria, Edith Mendes, Eulina Tomé, quem foi mais que a PRO mostrou? Bia Figueiredo, né? A PRO mostrou várias mulheres aí importantes. Será que outras mulheres, antes delas, quiseram exercer profissões que eram consideradas só para homens? O que pode ter acontecido com elas? Então, como a PRO falou, né? Antigamente, a gente tinha, né? Tinha essa questão na sociedade que algumas profissões, só os homens podiam exercer, as mulheres não podiam, tá? E será que na época delas, elas não tiveram vontade de exercer aí essa profissão? A gente tem, atualmente, está passando até aí uma novela, né? Onde uma moça queria muito ser médica. É uma novela, né? Da época que o Brasil ainda tinha um imperador. E naquela época, a moça, ela não podia estudar, as meninas não estudavam, né? Tanto que a irmã dela, na novela, não sabe nem ler e escrever. E ela não aceitou isso. Ela fugiu para outro país e foi estudar, porque aqui no Brasil também, na época, ainda não admitia mulheres, né? Em universidades, porque só quem estudava, só quem se formava, eram os homens, tá? As mulheres não podiam trabalhar. Elas só cuidavam da casa do marido e dos filhos, certo? E essa moça foi a primeira médica, a primeira mulher, né? Médica do Brasil. Então, está passando isso, atualmente, aí, né? Em uma novela. Então, foi uma mulher que lutou também contra, né? Essa imposição aí da sociedade na época, tá? Então, algumas mulheres, até por essa personagem aí na novela, a gente consegue, né? Ver que algumas mulheres lutavam, né? Contra isso. Como Maria Quitéria também, que queria fazer parte do exército, que queria lutar. Ela não podia, né? Se alistar, o que foi que ela fez? Ela entrou escondido como se fosse um homem. Então, algumas lutaram, né? Contra essa imposição aí. Algumas, né? Lutaram também através do próprio movimento, né? Feminista, tá? Será que a situação das mulheres nessas e em outras profissões mudou depois disso? Depois que essas mulheres lutaram e conquistaram esse espaço nessas profissões, tá? Então, por exemplo, Antigamente, né? As mulheres não podiam se alistar ao exército. E hoje, que as mulheres já podem se alistar, como será, né? Trabalhar no exército sendo mulher? Então, a gente vê que tem várias empresas e também as repartições públicas, né? Porque a pessoa que trabalha no exército é um militar, é um funcionário público, certo? Que eles lutam realmente contra essa questão, né? De tratar a mulher de uma maneira diferente. Gente, então, a mulher, hoje, no mercado, ela é considerada, né? Como uma pessoa capaz de exercer qualquer profissão, se ela estiver preparada para isso. E onde houver, né? Uma conduta contrária, ou seja, onde houver ainda pessoas que discriminem essas mulheres, essa conduta é combatida e precisa ser combatida, tá? Vocês conhecem outras mulheres que tiveram dificuldades para conseguir o seu emprego? Vocês conhecem, segundo ano, alguma mulher que tiveram dificuldade para conseguir emprego porque era mulher? Vocês conhecem algum caso assim? Então, é muito pessoal essa pergunta, né? A gente precisa ver. Será que na família de vocês, alguma amiga não conseguiu emprego porque era mulher? Então, isso é uma prática, né? Que vai contra a conduta correta no acolhimento da mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela precisa ser acolhida de acordo com a qualificação que ela tem. Então, se ela estiver qualificada para o trabalho, tá? Ela não pode ser impedida de trabalhar só porque ela é mulher, certo? Vocês conhecem outras mulheres que exercem uma profissão onde os homens são a maioria? E aí, vocês conhecem aí alguma mulher que exerce uma profissão onde a maioria aí, né, são homens? Vocês conhecem alguma mulher nessa situação que trabalha aí em algum lugar onde a maioria, né, são homens? A gente viu, né, no início da nossa aula o vídeo que da mulher que trabalha ali na construção civil. Claro que nós temos, né, várias mulheres também trabalhando na construção civil, engenheiras, né, arquitetas, pedreiras, mas a maioria ainda dos funcionários, por exemplo, da construção civil é de homens, né? Como também outras áreas, por exemplo, os mecânicos de automóveis que nós já conhecemos, são pessoas que fazem ali manutenção nos automóveis também, a maioria é de homens. A gente chega em uma oficina mecânica, né, a maioria dos trabalhadores daquela oficina ali é de homens, certo? Bom, as profissões e as mulheres. Então, segundo ano, olha lá, não existem, né, profissões específicas para mulheres. Antigamente, as mulheres não eram aceitas em algumas profissões por causa do preconceito. As mulheres podem exercer qualquer profissão se estiverem preparadas para isso. E apesar disso, a gente ainda vê alguns casos, né, onde a mulher é discriminada, tá? Então, olha lá, algumas profissões, né, de antigamente e também de hoje. Então, a mulher, ela pode exercer qualquer profissão se ela estiver, né, preparada para isso, tá bom? Então, olha lá, e aí eu quero até abrir um parêntese chegando nessa profissão aqui, que é a profissão de piloto de avião, tá? Porque, para observem, né, que aqui é a cabine, né, de comando do avião. Essa moça aqui que tem o cabelo, né, mais escuro é a piloto, que ela senta sempre do lado esquerdo, e a copiloto é a moça de cabelo louro, tá? E quando a gente fala, né, que a mulher não pode sofrer discriminação no seu trabalho por ser mulher, e olhando essa imagem, eu me lembrei de uma história para contar a vocês. Eu vi um vídeo, tá, de uma profissional, uma piloto, que ela estava aí no comando de um avião, ela estava, ia já sair com o avião, quando um passageiro, quando descobriu que o avião seria pilotado por uma mulher, ele se recusou, ele disse que não queria, e ele saiu, né, do avião, porque ele não confiava nela. Mas, o que é que a gente tem que lembrar, o que foi que a prova falou agora? Uma mulher, para exercer qualquer profissão, no caso da mulher ali, para pilotar um avião, ela passou por vários, né, cursos, ela se qualificou, ela aprendeu a pilotar, tá? Ela tem que, ela tem já experiência pilotando, ela sabe o que é que ela vai fazer em uma situação, né, de emergência, assim como os homens também. O homem, para aprender a pilotar avião, ele também precisa estudar, ele não nasceu sabendo. Então, se a mulher precisa estudar e o homem precisa estudar, qual é a diferença de ter uma mulher ou um homem pilotando o avião? Se a mulher está pilotando, é porque ela está qualificada para isso. Se o homem está pilotando, é porque ele também está qualificado para isso. Então, não tem diferença nenhuma se o piloto ali vai ser um homem, ou uma mulher, mas eu trouxe essa história para vocês perceberem que, apesar, né, da gente já ter avançado tanto, a tecnologia avançou, né, a internet avançou, profissões deixaram de existir, outras foram substituídas por máquinas e o preconceito ainda, né, o preconceito contra essa questão da mulher no mercado de trabalho ainda existe. Só que nós não podemos aceitar, certo? Olha lá, mais profissões, ó, juíza. Também era uma profissão, né, onde a maioria era de homens, até porque aqui no Brasil houve uma época, né, que nessa época que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar. Lembra o que a Pró falou? Então, nessa época era muito comum os meninos se formarem aí como médicos ou como advogados, e aí depois esses meninos que eram advogados, né, acabavam aí estudando para serem juízes. Então, havia, né, vários juízes aí, e como a mulher não podia estudar, não tínhamos, né, juízas. Hoje nós já temos aí vários juízes e juízas, que são pessoas que estudaram, né, do mesmo jeito que o juízo estudou, a juíza também estudou e está capacitada para trabalhar, certo? Olha lá, outra profissão, né, que é predominantemente, né, masculina. A gente vê vários homens e é muito difícil a gente encontrar uma mulher, né, motorista aí de ônibus. Aqui em Feira de Santana nós já vimos algumas, mas a maioria das pessoas que dirigem ônibus aqui são homens, assim como também a questão dos caminhoneiros. A gente vê que a maioria dos caminhoneiros são homens, mas a gente vê também algumas mulheres, tá? E isso prova que as mulheres estão, sim, capacitadas, né, para exercer a profissão que elas quiserem, desde que elas estejam preparadas, qualificadas para isso, certo? E olha lá, a profissão aí de policial. Então, as mulheres, né, que são policiais também, assim como na época de Maria Quitéria, né, as mulheres não podiam servir aí as Forças Armadas, ao Exército. Hoje, as mulheres, né, nós temos várias mulheres aí que são policiais, que fazem parte das Forças Armadas, tá? Mulheres que são enviadas, tem mulheres aí que trabalham no Exército, que inclusive são enviadas aí para missões até fora do país, né, em outros países. Então, nós temos aí mulheres, ó, bombeiro, nós já vimos a profissão de bombeiro que arrisca a sua própria vida para salvar outras vidas. Então, nós temos aí as mulheres presentes em várias profissões, né, hoje no mercado de trabalho, certo? Por quê? Porque as mulheres têm se qualificado, né, cada vez mais, têm estudado cada vez mais para ganharem aí o seu espaço no mercado de trabalho, certo? Segundo ano. Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Pois é, então, agora, né, nós já vimos várias coisas, falamos aí sobre várias profissões, e já vimos também como é a questão aí da mulher no mercado de trabalho, tá? Que as mulheres, né, elas conquistaram o seu espaço com muito esforço, com muita dedicação, estudando, se qualificando e lutando contra o preconceito, tá? Que o nome, que ainda existe, né, muito preconceito aí contra a mulher no mercado de trabalho, mas que nós não podemos aceitar, tá? E que nós precisamos combater essa prática, tá? Porque não há distinção entre homens e mulheres quando todos estão qualificados para trabalhar, certo? Bom, nós chegamos aí ao final de mais uma aula e as recomendações que eu sempre deixo aqui para o segundo ano, tá? Bom, quais são essas recomendações, Pró? Ficou mais alguma dúvida ainda sobre essa aula? Se ficou, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, na playlist do segundo ano, tá? Você já sabe, todas as aulas ficam salvas lá no canal, certo? Assiste a aula novamente ou anota a sua dúvida e pergunta a sua professora, ao seu professor, lá na escola, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!